Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando o nosso dia aqui. Olha só que alegria, cara! A gente tem acompanhado aqui algumas postagens sobre fisiculturismo no Lance, que é um grande portal esportivo. Quem é um pouco mais velho lembra do jornal, da importância, da relevância que o Lance sempre teve como veículo de comunicação esportivo aqui no Brasil. Hoje eles focam, acho que como quase toda a mídia que já foi impressa um dia, no digital. E eles estão começando também a focar um pouco mais no fisiculturismo, mostraram ali Brandão, Horse, Noir de Ohio. E agora aqui a gente vê alguns trechos de uma entrevista que eles fizeram com o Flex Lewis, cara, olha só que legal. E eu achei super interessante, eles puseram dois Reels até o momento. Eu achei extremamente interessante o que o Flex falou, foi sobre o Ramon, olha só. E aqui basicamente ele usa o coach dele como exemplo, o Neil Hill, que é coach do Rafael Brandão também. Então ele fala, ele é um coach, não um cheerleader, né? Aquele cara que tá, ai, vamos lá, você tá ótimo. Que não importa o que aconteça, se der tudo certo ou errada, a pessoa tá sempre jogando o cara pra cima. Então o Flex, na minha opinião, ele fala meio que o Jorlan falou, tá? Com outras palavras, de uma maneira um pouco mais calma, de repente, mas cada um tem seu jeito de falar. Que o Ramon precisa realmente ouvir críticas, e não só o Ramon, todo mundo. Inclusive o Flex, até hoje, com mais de 40 anos, ainda é tratado como um garoto pelo Neil Hill. Porque ele acha que é importante ouvir as coisas que você não quer ouvir, e é muito importante pra gente crescer realmente. Teve um outro cortezinho também, olha só, vamos ver. Ramon entered that Arnold Classic with little preparation, or not as much preparation as he would have liked. And I think that is going to be the biggest lesson of his life. The next time we see Ramon step on stage, if this is anything like how I think, he is going to cause damage on that stage. because he doesn't face, you know, defeat with anything but a learning lesson. And I think that everybody thought Ramon was going to be an instant winner in Arnold Classic, Ohio. But I think that's put a fire up his butt, you know, the saying is to create this new level of Ramon that nobody's ever seen before. The genetics that guy has, you know, as I've said, he's kind of replaced me as the forearm. Mais uma vez, o Flex fala aqui um pouco do que o Jorlan falou e do que a gente falou também. E a gente, o que que se espera de uma derrota? Que se aprenda uma grande lição, o Flex fala, pô, eu acho que isso aí colocou um fogo na bunda dele, né, cara? Não foi bem fogo no rabo o que ele quis dizer, mas ele quer dizer o seguinte, que acendeu alguma coisa, que deveria acender. Uma delta dessa deve acender uma chama no cara e fazer com que ele volte querendo vingança e que ele queira mostrar pra todo mundo, sim, eu tô aqui pra ficar e eu sou o maior. E a gente, no final das contas, torce muito pra que isso realmente aconteça, pra que ele use esse momento, pra que ele use essa derrota, pra que ele use todas essas críticas como motivação pra trazer algo ainda melhor, algo além do que ele já mostrou. Muito legal ver o bodybuilding sendo apresentado aí no Lance, fico feliz demais por isso, parabéns aí ao Lance, parabéns aí ao Pedro, que fez a entrevista, muito bem. E pelo que eu fiquei sabendo, deve sair mais cortes aí, entrevista completa, então você não segue o Lance ainda, corre lá seguir, porque vai ser mais um lugar aí legal pra você acompanhar algumas coisas super interessantes sobre fisiculturismo. Aí um vídeo de treino do Fabrício Pacholó, aqui do Fabrício Moreira, do Pafafá, tem dado muito certo, funcionado muito bem. A gente viu que o Fabrício Moreira chegou a comentar, talvez eu vá no Arnold Brasil, eu sou 212, mas tudo bem, eu seria muito legal participar desse evento grandioso. E o Fabrício já foi campeão do Arnold Brasil uma vez, logo depois que a BBC se separou e ainda o Arnold Brasil não tava junto com a NPC, tava com a outra e a FBB. Só que também eles estão se preparando pra fazer o New York Pro, que é um grande show de muita influência, de muita importância no cenário. É o show do Steve Weinberger, vão pra Nova York, vão visitar o Steve, que acaba sendo extremamente importante pra carreira de um atleta. Aí a gente vê o Fabrício posando e o Fabrício fala que ele já tá há um tempo sem refeed, sem refeição livre, sem comer as coisas gostosas da vida aí. Mas o Pacholó explica um pouco melhor esse negócio. Tô sem refeed já tem um tempo, fala aí Pach. Ah, mas agora tá limpo, né? Tá dando uns dois por semana, mas limpo. Aqui é a refeição limpa. Você feed aí no final de semana as pizzas e tal, no domingo. Mas agora eu mudei pra dois treinos no dia. No dia de costas, que é o nosso foco, ele tem o dia inteiro de cargo limpo. Aí saiu as pizzas. Acho que é onde que deu uma resposta também legal no físico, tá ligado? No fim do vídeo o Fabrício Moreira posou. Tá aí, muito boa condição, gigante, né? Volumoso. O bicho é grande, né, cara? É mais fácil pular por cima do que dar a volta no Fabrício Moreira. E nesse momento aí eles decidem, né? Eles realmente anunciam. Não vão no Arna do Brasil, faltam duas semanas apenas. Tem nove semanas pro New York Pro. Então, pela condição que o Fabrício tá, eles teriam que acelerar muito. E o Pacholó que prefere ir aos poucos aí, ajustando a dieta, ajustando os treinos. Pra que tudo aconteça de forma mais gradual e que o físico chegue lá muito melhor. E uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo foi justamente o fato deles terem tirado as refeições livres ali, tipo pizza, hambúrguer, essas coisas. E terem colocado mais refeições com carbo limpo, especialmente nos dias ali que ele tem, grupos que ele precisa melhorar. E em cima dessa estratégia também foram colocados dois treinos por dia. É lógico que o Fabrício Moreira, como a gente tá vendo aí, é um profissional. Só que ele é o típico exemplo de treino e dieta perfeitamente alinhados com uma estratégia progressiva. Que vai mudando de acordo com a fase do objetivo, de acordo com a fase do ano que o cara tá. E a gente vai percebendo que esse é o ponto que as pessoas têm dificuldade em acertar, né? É justamente aí que a galera que até trabalha duro pra caramba, mas acaba desperdiçando todo o esforço na academia porque a dieta não tá ajustada ou não vai se adequando às mudanças do físico e do treino, por exemplo. É incrível como isso é comum de acontecer, né? Tanto no nível ali de competições quanto no nível normal pra você que só quer ter um físico melhor. E isso me leva de volta naquela conversa que eu tive com o Pacho. Ele me falou que os atletas e clientes de consultoria que ele tem, dos cursos dele, enfrentam esse mesmo problema, só que ele vai lançar um produto que vai resolver esse probleminha, que vai resolver essa questão. E parece que isso tem, olha só o Pacho que safado, parece que até tem dia pra acontecer. Olha só ali, ele fez um teaserzinho mostrando os atletas, refeições. Ele fala ali, ó, sua revolução tá chegando, confie em mim e marque essa dia. E essa data, 24 de março, cara, domingão. E aí ele fala assim, ó, comente bônus pra receber um spoiler que vale ouro e um convite especial. Então, olha ali, cara, aparece ali por trás da dieta. E se você quer saber mais, acho que é uma hora de você ir no post do Pacho ali e comentar bônus pra receber o spoiler. Eu vou mandar o meu agora também, que eu tô curioso, porque ele contou metade do assunto pra mim só, sem vergonha. Saiu também ontem, no fim da tarde, um vídeo de treino de costas do Rafael Brandão. O bicho tá bruto, né, cara? Nem o Rio junto com ele ali, o tempo todo, Pinduca, o tempo todo também. A galera não deixa o Brandão sozinho. Cara, que preparação que ele tá fazendo, que tamanho que tá. Olha só o pump que tava o Brandão. Não, aí, não, quer ver o Brandão, Niu? E sai daí. Aí, olha só o pump que tá o Brandão. Faltando aí praticamente duas semanas pro Arnold agora. Olha só isso, cara. E tá aparentemente ali dentro do treino, é óbvio, mantendo a energia, lotando muito, dando tudo de si, tirando cada gota de suor, cada gota de alma que ele tem ali ainda, dando tudo realmente de si. Nesse vídeo ele fala, ele explica que ele tá mais cansado do que ele tava na preparação pro Arnold de Ohio. E é óbvio, né? Porque as semanas de dieta ali vão se somando, vão se juntando. E é complicadíssimo se preparar pra dois shows seguidos, assim. Embora a gente vá ver um Brandão ainda melhor nesse Ohio. E olha só como tão as costas dele no pump, cara. Tá gigante, né? Muito largo, realmente, no bom sentido, viu, Brandão? Tá legal de ver. E no pump, lógico, sempre perde detalhe, tá? Você tá com muito volume, muito sangue ali. E um pouco, meu Deus do céu, cara. Olha essa expansão de dorsais. Tá muito absurdo. E por mais cansado que ele esteja no dia a dia, ele falou, cara, tava falando um pouco agora. Então, a gente entende completamente. Completamente, só que também, por outro lado, a gente percebe que o resultado tá vindo. Tá sendo muito impressionante. O Ney, o Rio ali posicionando as mãos dele pra deixar a cintura ainda mais estreita. E fazer um V-Taper ainda melhor. As costas do Brandão tão evoluindo também. Tão trazendo mais detalhe. Mesmo no pump, você vê ali a borda superior do grande dorsal. Separando a upper back. Isso, ó. Aqui, ó. Vai ficar até um pontinho vermelho do YouTube, mas tudo bem. Esse detalhe aqui. E ele vai repetindo a... Por que ele tá fazendo isso aqui? Ele tá treinando a hora de armar a pose. Então, aquela primeira armada de pose, ele tá tentando treinar e trabalhar isso aí pra já armar a pose e mostrar os detalhes o mais rápido possível. Quero muito a sua opinião em relação ao físico do Brandão. Comenta aí pra mim. Vou ficando por aqui. Eu já volto com mais vídeos, pessoal. Valeu!